Olá, gente! Aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma questão sobre funções orgânicas, onde eu quero encontrar a opção que apresenta um aldeído aromático. Para ser um aldeído tem que ter a carbonila ligada ao hidrogênio e a um radical. Para ser um composto aromático tem que apresentar aqueles seis átomos de carbono, composto cíclico, com alternância de duplas ligações, que pode ser representado de uma outra forma, que pode ser representado na forma de um hexágono com um anel. Então, aqui a gente percebe que a letra A não pode ser a resposta porque apresenta apenas duas duplas ligações. Para ser um composto aromático tem que ter três duplas ligações alternadas. A mesma coisa acontece na letra B. A letra B não é um composto aromático, a letra C é um composto aromático, a letra D não é e a letra E também não é. Então, vai ficar como alternativa a letra C. O aldeído pode ser abreviado dessa forma, C-H-O, que na verdade é o C dupla O-H. Então, aqui a gente vai ter a letra C como galareta dessa questão, uma questão tranquila, bem simples, que a gente precisou apenas lembrar da definição de aldeído e do composto aromático. No caso aqui, o benzeno, né? Bem, essa foi a dica, a gente volta na próxima com mais questões. Até mais.